Papua! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Khoirul Yunus Di channel Enak Apa Bilang Oke, melanjutkan dari vlog yang sebelumnya Yang bisa kalian lihat disini Nanti cek ya, untuk di Festival Papeda Nah, sekarang ini kita lagi Mau datang di Festival Cyclog Untuk tau gimana keseruannya Mari kita jalan-jalan Nah, sekarang kita lagi ada di Lagi ada di hutannya Menuju Festival Cyclog Bisa kalian lihat tuh Dan akses kesini Gak susah kok Cuma kalian kalau mau kesini Sekitar cuma 30 menit Dari kota Jayapura Dan itu kalau misalkan memang mau kesini Itu paling gak pakai mobil lah 4x4 supaya kalian Jadi kalau misalkan waktu hujan Itu aman Oke Gila kan? Gimana serunya Festival Cyclog? Kalian bisa main motor disini Akhirnya kita sedikit lagi sampai guys Papua Untuk kalian yang berpergian berketualang Jangan lupa buat tumblr ya Sekalian Kita berkontribusi positif Untuk alam kita Teman-teman sekarang kita lagi ada di tengah-tengah venue Festival Cyclog Karena kita memang kepagian Jadi gimana kalau kita intip-intip sedikit persiapan mereka untuk Festival Cyclog Tetap di channel Enak apa bilang Selamat pagi 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 A gente ainda está na estandinha de Asmat Isso é a criação deles Quer saber como é? Ayo, vamos! Na, você pode ver Proses de construção... O que é? 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 Ig coses e, de facto. A gente tem quedepth O que com... Asmat Para poder gerar semem que ajudem eles em se escolar Então, estou aqui em questão de quem pra fazer isso? Para não fazer com as pessoas que sejam os cribitos porque elas não podem usar as такую que eu Isso é de qual a cê? Isso é de kelapa? Isso é de lá? Sim, ou de boso, não é? Isso é de que esse aqui Isso é de queijo para a peça Porque aí noồi está? mas não é só usar o churros, mas também podemos usar o churros? melhor, talvez você possa usar o churros? o churros? sim, não pode usar o churros, mas com o churros o churros, bom, então vamos fazer o churros pode usar o churros? o churros, é que sim, o churros? o churros, é o churros? Agora hoje temos aqui Seja sexta-feira com o que eu queria comprar Tempat que comprar? Tempat que comprar? Há uma chance de comprar O que é que eu queremos comprar Tempat que eu não 직amos É de Expo É de Expo É de Quaina Tempat queita ter Right Te flood Então é um lugar de Jaya A CIDADE NO BRASIL 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 de pessoas que ainda não estão em casa e a conhecê-se até 22 anos Uuuuuh, muito orgulho muito orgulho, muito orgulho e o seu desejo muito orgulho Obrigado, até mais um encontro! Ok, pessoal, isso é a finalidade de VLOG Enak Capa Bilang? do Festival Cyclob 2018 Não se esqueça de like, comentar, e se inscrever e não se esqueça de levar o canal para o canal Boa semana!